Falha na saída de bola do Internacional, o Falcão também falhou. A bola sobra para Dirceu Lopes que chuta no canto do goleiro para marcar. Valdomiro cobra lateral, acompanha a bola cruzada para a área e Cláudio Miro faz de cabeça. Um a um. Mais uma vez o meio campo do Inter falha, a bola é tocada para Dirceu Lopes, jogava muito Dirceuzinho. Ele manda um canudo no ângulo do goleiro colorado. O Inter empata de novo, Cláudio Miro tabela com Cláudio Duarte, vai ao fundo, se livra do zagueiro, cruza. Escurinho vai lá e marca dois a dois. E o Inter vira, Cláudio Miro lança para o ataque, a zaga do Cruzeiro erra, a bola sobra, limbra para Valdomiro. Ele avança e chuta na saída de Raul Blasman. Deira Rio, Campeonato Brasileiro, dia 10 de dezembro, 72, Inter 3, Cruzeiro 2.